E eu estou de volta para mais uma live. Deixa eu ver quem são os primeiros que vão chegar por aqui. Bora ver. Hoje nós vamos receber aqui a Samara de Santa Catarina, doutora Samara de Santa Catarina, para ela falar como está sendo a caminhada dela no concurso de cartório. Vocês vão gostar dessa entrevista aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Muitos mesmo. Boa, moçada. E aí, quem está afim de aprender como passar no concurso de cartório? Quais são as melhores estratégias para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral? Quem está afim, pessoal? Olha, essa live das 12 eu sempre vou falar com alguém que já fez concurso de cartório, que está fazendo concurso de cartório, para poder fazer você se sentir bem pertinho da aprovação, para você saber como que o cara passou, se ele reprovou, como é que está a caminhada. Não necessariamente eu vou trazer aqui titulares de cartório. A doutora Samara de Santa Catarina, que vai falar com a gente, ela ainda não assumiu o cartório, mas ela já tem uma experiência bem interessante nesse concurso, e por isso que eu pedi para que ela falasse com a gente hoje. Justamente para você conhecer uma pessoa que está no meio da caminhada, com uma pessoa que já tem resultados, mas que ainda não assumiu, porque isso vai fazer você se identificar e perceber que você pode literalmente trilhar o mesmo caminho. Então, com certeza, você vai acertar com o erro dos outros. Se ligou? Então tá. Doutora Samara, ó, vou chamar a doutora Samara, só que é o seguinte, eu quero que você agora comigo, todos vocês que estão ao vivo, eu quero que vocês peguem aqui, ó. Então, eu vou pedir um favor, envie para 10 pessoas. Caceta, na hora que eu estava mandando, vem a atualização de caceta de operadora, eu quero saber de operação de operadora, nada, quero mandar meus aviãozinhos aqui. Ó, já mandei aqui para... Legal, mandei para 25 pessoas. Quero ver quem vai mandar para mais aí, hein? Mandei para umas 25 pessoas, legal? Legal, show de bola, vamos lá. Vamos falar sobre algumas coisas que vão fazer total diferença na sua preparação para concurso de cartório, ok? Vamos lá, senhores. Deixa eu ver se a Samara já está por aqui, se ela já está na área. Olho no lance. Peraí. Pronto, está cheio. Pronto, está cheio. Acabei de chamar aí. Aceitei para a gente. Doutora Samara Rampinelli. É Rampinelli que fala, Samara? Sim, Rampinelli. Acertei de primeira? Acertou. Boa tarde, querida. Boa tarde, Paulo. Primeiro, eu quero te agradecer por estar aqui, porque a grande verdade é a seguinte. Eu comecei a fazer concurso de cartório em 2013 e mais ou menos ali em 2017, 2016, eu comecei a propagar o concurso de cartório para o Brasil inteiro e dar muitas dicas gratuitas no meu canal do YouTube. Dicas que, inclusive, você consumiu bastante, não todas, não é, Samara? Sim. E esse concurso, ele literalmente é um concurso onde a galera não gosta de compartilhar informações. É cada um por si, Deus por todos. Então, tem gente que fala que eu estou inflacionando o concurso de cartório, estou trazendo concorrentes. Tem uma pessoa que vai me dar entrevista, que é aí do teu estado. A doutora, como é que é o nome lá de Santa Catarina? Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Ela falou assim, Paulo, eu vou dar entrevista para você, mas você sabe que a gente está inflacionando esse concurso, né? Porque, Samara, tem gente que até hoje acredita que o concurso de cartório passa de pai para filho. Não sabe que, desde 1988, tem concurso. Então, vamos falar sobre isso, né? Samara, eu vi aqui que você passou duas vezes na primeira fase do Rio Grande do Sul, duas vezes na primeira fase de Santa Catarina. Inclusive, na verdade, no concurso 2015 do Rio Grande do Sul, você passou em todas as fases. Acabou não assumindo, mas passou em todas as fases. Passou no concurso de Santa Catarina, na primeira e segunda fase, aquele concurso de 2012. Excelente concurso, 2012. E ficou lá na prova oral, pelo que eu vi. E está aprovado agora nesse outro concurso do Rio Grande do Sul, que tem alguns amigos meus, inclusive juízes, que reprovaram nessa segunda fase aí que você passou. Está aguardando aí a prova oral. Sim, foi uma fase bem difícil. Essa foi, eu acho que foi uma das mais, uma das mais complicadas, né? Uma das mais complicadas dos últimos tempos. O pessoal perguntou por que ela não assumiu. Ela ficou numa posição que quase deu para assumir o cartório, mas não chegou. Não chegou, chegou ali pertinho, né, Samara? Então, deu para subir e por isso ela continua na estrada para chegar até a titularidade. Samara, mas me diga uma coisa. Vou começar perguntando o seguinte, como começou o seu interesse pelo concurso de cartório? Então, eu comecei a me interessar pela área cartorária, quando eu comecei a trabalhar de escrevente autorizado no cartório da minha cidade, que é em Sombria. Aí que eu conheci a atividade notarial e registral. E quanto mais eu fui conhecendo, mais eu gostei e mais eu tinha interesse de estudar. E admirava as pessoas que eram titulares de cartório, assim como admiro até hoje, porque eu acho que é uma profissão muito honrada, muito importante para a sociedade. E conhecendo essas pessoas melhor e a dedicação que elas tiveram para estar ali no cargo, um concurso extremamente difícil, que requer muita dedicação. Eu comecei a admirá-las e verifiquei que realmente elas faziam por merecer esse trabalho, sabe? Aquela coisa que tu sempre fala, né? Que se a gente quer ser bem-sucedida, a gente tem que andar com pessoas bem-sucedidas. Então, eu comecei a seguir essas pessoas, que eu admiro. E trabalhando na área, eu me deparei com uma realidade no direito que eu não conhecia, porque a gente não aprende nada na faculdade. Não tem uma cadeira, não tem uma matéria de cartório na faculdade, deveria ter. E só conheci isso depois que eu terminei a faculdade, eu estava no final da faculdade, que eu comecei a trabalhar no cartório. E aí, eu já comecei a estudar e a entrar nesse mundo de concurso de cartório. Legal, sensacional. É engraçado, essas histórias de pessoas envolvidas no cartório, geralmente tem a ver com alguém que ou trabalhou no cartório, conhece alguém muito próximo ou, no máximo, trabalhou ali na corrigedoria. É engraçado, né? Porque, realmente, é pouco divulgado. O pessoal pergunta de vez em quando pra mim. Onde é que eu fico sabendo dos editais pra concurso de cartório? Aí eu falo, entre os meus grupos do WhatsApp, que é mais rápido do que você ficar sabendo pelas bancas. Porque, realmente, ainda hoje é pouquíssimo divulgado, né, Samara? Você fez um concurso, por exemplo, de 2012, esse que você ficou aí na prova oral. Esse concurso, por exemplo, eu não fiquei sabendo do concurso de Santa Catarina. Eu só comecei a fazer em 2013. Então, assim, muito pouco divulgado. Você percebe alguma diferença de divulgação, não por parte dos grupos do WhatsApp ou vídeos no YouTube, mas por parte dos tribunais? Você percebe alguma diferença de 2012 pra cá? Eu acho que, de lá pra cá, o concurso de cartório, ele vem se tornando cada vez mais, assim, digamos, popular, né? Antigamente, quase ninguém prestava esse tipo de concurso, todo mundo achava que era impossível. Mas, eu não sei, assim, eu senti uma melhora nessa divulgação, mas é como tu falou, né? Quanto menos, tem gente que pensa que quanto menos a gente souber, é menos concorrência, né? Que não compartilha as informações. Mas, eu acho que, a partir de então, tanto que a gente começou a ficar sabendo de editais de outros estados, não só do estado que a gente mora, mas eu acho que sim, que aumentou a divulgação dos concursos pra cá. Mas, comparando com outros concursos, também do Poder Judiciário, de outras áreas, é muito pouco divulgado. Samara, é muito louco isso, né? Muito louco. Porque, assim, se fosse um concurso desconhecido das pessoas que não são formadas em Direito, ou que trabalharam 10 anos, tudo bem. Mas, quando eu falo que esse concurso, ele é pouco divulgado, é pouco divulgado, inclusive, entre os bachareis em Direito. Tem gente que pergunta, assim, hoje, nosso curso lidera a preparação para a primeira fase de concurso de cartório no Brasil, e alguns amigos chegam e falam, pá, legal, você lidera essa preparação aí, mas tem pouca gente para estudar para esse concurso. Eu falei, não. Por quê? Falei, cara, porque o meu público é um milhão de pessoas. Eu falei, como assim, um milhão de pessoas? Eu falei, cara, no mínimo, são um milhão de pessoas formadas em Direito no Brasil. Todas elas podem fazer esse concurso. Ou mesmo as pessoas que estão estudando, porque, na verdade, você só precisa de ser bacharel em Direito, não precisa nem dar ordem, só precisa de ser bacharel em Direito quando você vai assumir. Então, se a Samara começa a fazer o concurso para cartório no quinto semestre, você já deve ter visto pessoas assim, né, Samara? O cara no quinto semestre já começa a fazer concurso de cartório, quando ele é chamado, ele já é bacharel em Direito, ele assume o cartório e olha que coisa linda. Terminou de formar e, literalmente, já assume o cartório. Inclusive, Paulo, quando eu fiz esse concurso de 2012, eu ainda não estava formada, eu estava no meu último ano de faculdade. E aí, eu estava fazendo a OAB, o concurso de cartório e TCC. E eu pensei assim, ah, eu vou fazer, eu gosto da área e eu comecei a ler muito a Lei Seca para fazer a primeira prova, mas eu ainda, eu fui sem expectativa. E quando eu passei na primeira prova, eu passei junto com a prova da OAB, na primeira fase, os dois resultados, e aí, eles marcaram a segunda fase do concurso e a segunda fase da OAB no mesmo dia. E aí, eu ia ter que escolher se eu fazia a OAB ou o concurso. Exato. Mas, acabou, o concurso foi suspenso e eu consegui fazer as duas segundas fases. Mas, às vezes, acontecem essas coincidências. Graças a Deus, eu acompanhava muito. Pessoal está perguntando, eu estou vendo que o pessoal está bem novinho ainda o negócio. Não tem limite de idade, tá, gente, para concurso de cartório. Eu sei que a Samara está parecendo muito velha e talvez vocês estão pensando que ela não tem mais idade para fazer. Não tem limite. Inclusive, isso é questão de prova recorrente. Inclusive, segunda fase, né, Samara? Mesmo quando o pessoal pergunta se existe a aposentadoria compulsória para os titulares de cartório, o STF já decidiu que não. Segunda fase do concurso do Mato Grosso caiu. Samara, cara, então, assim, eu vou aproveitar para te perguntar sobre essas primeiras fases aí. Porque, o que acontece? Tem muita gente aqui que está me assistindo que quer fazer o primeiro concurso. Ó, tanto que tem gente que está perguntando aqui, qual o salário? Quando você vê a pergunta assim, você sabe que a pessoa está bem no início, né? Tá. O cartório, gente, só para vocês saberem, pensa no cartório como se fosse uma empresa, tá? Nós somos remunerados pelos chamados emolumentos. Então, é como se fosse, pensa aí, de forma bem simples no supermercado que tem aí na esquina da sua casa, tá? Ele fatura 50 mil reais no mês, aí paga os funcionários, paga imposto, depois de pagar tudo, inclusive, para o tribunal, uma taxa, aí o que sobra fica para o titular do cartório, tá? Então, pode ser que seja 5, pode ser que seja 10 mil, pode ser que seja 20, pode ser que seja 30, pode ser que seja 40, pode ser que seja 50, e pode ser que seja um valor que, de repente, não desça nesse horário aqui, e aí, então, não vou falar. Então, você tem desde cartórios que tem baixo faturamento até cartórios que tem alto faturamento. Mas vai ter uma aula dentro da semana do cartório só sobre isso. Hoje eu quero explorar aqui a experiência da Samara. Porque assim, Samara, quando você passou na primeira fase, você passou logo quando eu estava formando, né? Então, foi muito louco. Como é que você conseguiu isso? Você pegou todas as doutrinas, leu as duas mil páginas de civil, duas mil páginas de penal, duas mil páginas de isso, e fez a prova? Como é que foi a tua preparação lá? Não, não, não. Eu acho assim, que a primeira fase do concurso é mais leitura da lei seca. Claro que sempre é importante quem consegue se aprofundar na matéria, que tem tempo para isso, que o tempo hoje é muito pressoso, todo mundo tem pouco tempo. Mas a minha dica para a primeira fase é leitura da lei seca e fazer muitas provas, muitos exercícios, muitas questões. Foi dessa forma que eu consegui passar para a primeira fase, antes mesmo de me formar na faculdade. Porque, na verdade, eu estava fazendo TCC, fazendo OAB, eu concurso, então eu não tinha tempo para ler doutrina. Então, mesmo, foi a lei seca e as questões que me ajudaram a fazer a primeira fase ser aprovada. Exatamente, show. Então, ó, primeira chave que eu quero que vocês anotem aí que a Samara está dando para vocês, ela que passou antes de se formar na primeira fase do concurso do descartório lá em Santa Catarina. Cara, você está começando, não caia na cilada dos grandes livros. Não caia na cilada de pegar um livro de direito civil de duas mil páginas e falar, não, como esse concurso aqui tem muito juiz, promotor, delegado que faz? Não, cara, simplicidade. Ó, leitura, ó, você acabou de ouvir aí, leitura de lei seca, doutrina e jurisprudência, doutrina, sinopsis, jurisprudência, cara, atualizando ali naquele, inclusive no site que depois eu vou citar para vocês aí, que dá para você fazer uma busca rápida, mas coisa de 30 minutos por dia dá para você ficar atualizado na jurisprudência. Você vai ler, no máximo, sinopsis para a primeira fase e leitura de lei seca, além do prato principal que você sabe que eu adoro, né, Samara, que é a resolução de questões. Mas por que que a resolução de questões faz tanta diferença, Samara, para quem está se preparando para uma primeira fase? Vamos falar sobre isso, até porque você acabou de passar na primeira fase também do Rio Grande do Sul e passou da outra vez também e esse é um concurso que traz muitas dificuldades para a galera na primeira fase, o concurso do Rio Grande do Sul. Então, no meu ponto de vista, a resolução de questões para a primeira fase, elas ajudam muito porque a gente vai pegando o estilo da banca, né, é muito importante estudar a forma como a banca formula as questões do concurso e a gente vai pegando o jeito de fazer a prova. E muitas vezes a gente percebe que as questões se repetem. Quando começam a fazer muita questão de concurso, muita questão, a gente veja que não é impossível. Que, ah, eu já lembro de já ter respondido essa questão em outra prova e aí a gente vai pegando o fio da meada e quando tu chega na hora de fazer a prova, não fica com a surpresa. Ah, meu Deus, eu não sei responder esse tipo de questão, eu nunca vi isso. Não, porque já está treinado, entendeu? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Também ajuda a ganhar tempo porque a gente sabe que na hora de fazer a prova o tempo voa e não dá para perder muito tempo em uma questão só. Então, tudo isso é o conjunto, a gente vai pegando o jeito de fazer a prova para chegar na hora e conseguir resolver bem. Perfeito. Samara, só uma coisa que eu já observei em você que é bem interessante. Tanto da vez que você passou na primeira e na segunda fase, para quem está chegando agora, você passou na primeira e na segunda fase, praticamente ali antes de formar, antes de formar mesmo em direito, acabou ficando na prova oral lá em Santa Catarina num concurso que foi disputadíssimo. Grandes lendas do concurso de cartório passaram nesse concurso de 2012. Fiquei por 0,3, Paulo. 0,3? Meu Deus do céu. 0,3. Olha que louco. Daqui a pouco a gente, inclusive, fala sobre isso. E assim, Samara, lá você estava envolvido com TCC, estava envolvido com prova do AB, e agora, por exemplo, do Rio Grande do Sul que você passou e está aguardando a prova oral, eu já conheço a sua vida e eu sei que você não é aquela menininha que fica dentro de casa só com os livros estudando. Então, fala sobre a compatibilidade de você estudar para o concurso de cartório e ao mesmo tempo trabalhar e de repente até passar a ganhar dinheiro para você estudar. Que foi o que acabou acontecendo com você, né? Então, ao longo dessa minha jornada de estudo para concurso de cartório, eu fiz alguns cursos, fiz os cursos do Paulo também que me ajudaram muito e eu percebi que a atividade notarial e registral, a atividade cartorária é o que realmente eu gosto de fazer. Mas eu também percebi que eu não poderia esperar a minha aprovação e esperar assumir um cartório para a minha vida começar, né? No começo eu sofri muito por causa disso e sofri por muito tempo porque aí a ansiedade mata a gente, Paulo. E concurso de cartório para quem já está na área sabe que é complicado, é demorado. Para quem está entrando aí agora eu não estou aqui para dizer para vocês que é um concurso fácil porque não é não. Além de ser uma prova de alto nível, uma prova extremamente complexa, tem alguns entraves que quem está na área sabe que muitas vezes o concurso é suspenso, as provas são anuladas como foi agora a última prova de Santa Catarina, a última prova escrita do Rio Grande do Sul. Mas apesar de tudo isso, quem gosta da atividade, quem realmente faz o que gosta e tem um objetivo na vida, Paulo, essas coisas a gente passa por cima e servem para nos deixar mais fortes. E foi assim que eu continuei estudando e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa da vida para ganhar dinheiro para poder continuar estudando para o recurso. E como eu gostava muito da área, eu já trabalhava no cartório na época, eu resolvi partir para o outro lado. Eu não sou mais escrevente hoje, eu sou advogada e eu comecei a advogar na área notarial registrada. E hoje eu presto assessoria jurídica para cartórios, eu ajudo os cartorários a resolverem problemas dos cartórios e também desculpa presto assessoria jurídica na parte de regularização de imóveis, nos trabalhos que as pessoas precisam apresentar perante o cartório, enfim. Hoje eu consegui com os meus estudos para concurso, eu aproveitei isso, então, nada é enrampo, tudo é aproveitado, eu aproveitei essa minha experiência, esse meu conhecimento e apliquei na minha profissão. Então, hoje eu consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu goste e continuo estudando para cartório. Como tu falou, Paula, eu não fico o dia inteiro só lendo livro de cartório, mais ou menos, porque quando eu presto assessoria para cartório, meio que o meu trabalho se mistura com os meus estudos, porque nessas assessorias que eu presto, muitas vezes eu tenho que resolver questões, pesquisa de jurisprudência atual de cartório, muitas vezes eu passo o dia inteiro pesquisando essas coisas, mas porque eu consegui conciliar o meu trabalho com os meus estudos. Trabalho bastante, trabalho das oito da manhã, às oito, nove da noite, às vezes consigo terminar mais cedo, só que eu reservo um tempo para continuar estudando. Eu não vou te dizer que o meu estudo é contínuo e ininterrupto e que eu nunca parei. Na verdade, a vida não é assim, a vida real não é assim. Muitas vezes acontecem determinados fatos na vida da gente que nos limitam. Porém, o importante é a gente persistir. muitas vezes eu tive que parar por motivos de doenças, de problemas familiares. São coisas da vida real. Muitas vezes eu desanimei, mas eu acho que o mais importante é voltar. Então, hoje, eu procuro organizar a minha vida para que eu tenha o meu período de trabalho e também tenha o meu horário de estudo, porque apesar de trabalhar na área, eu preciso ler a legislação, eu preciso fazer questões, eu preciso estudar jurisprudência, preciso muitas vezes, como eu já estou numa prova oral, ler a doutrina, me aprofundar no assunto, porque agora no Rio Grande do Sul já vamos para essa terceira fase. Mas é assim, é persistência. Perfeito. Perfeito, Samara. Olha só, é uma importante leitura para a galera que está conhecendo agora. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. na época que a Samara começou, ali até 2012, talvez ali até 2014, 2015, era quase que uma regra demorar dois, três, quatro anos para alguém assumir. Hoje, de uns três, quatro anos para cá, a gente teve gratas surpresas. Por exemplo, em 2014, nós tivemos o concurso do Mato Grosso do Sul, que terminou em menos de um ano. Nós tivemos o concurso do... Nós tivemos o concurso do Distrito Federal, que foi mais ou menos um ano e meio, um pouco menos de dois anos para poder concluir. Nós tivemos o concurso de Rondônia, onde inclusive foi um dos dez primeiros colocados lá, que terminou entre a publicação digital e o pessoal assumindo, menos de dois anos. Aí nós tivemos o concurso do Ceará, inclusive tem alguns alunos meus que são bichos, são todos. O primeiro concurso que eles fizeram na vida, Samara, os caras, além de passar, os caras assumiram, em menos de dois anos. Oh, meu Deus! Dezenas de alunos lá no Ceará. Eu até falei que a Samara ainda não assumiu, porque ela fez uma opção a princípio de fazer os concursos no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não sei se ela fez Paraná, e os concursos do Sul, Paraná até que teve um concurso 2014 que já encerrou e já está tendo o outro. Rio Grande do Sul começou em 2015, terminou basicamente em 2019, não é, Samara? Foi. 2019. e nós temos esse agora. Então, assim, hoje, você tem concursos que terminam em um ano, concursos que terminam em dois, concursos que terminam em três, outros que continuam terminando em quatro, continuam terminando em cinco. Então, por isso que eu dava uma dica hoje de manhã. Se você quer assumir rápido um cartório, você tem que aumentar as suas possibilidades. Como você aumenta isso? Fazendo concurso em vários estados. só que essa visão da Samara é uma visão muito inteligente, porque o que acontece? Nós estamos falando de um concurso top em todos os sentidos. Se você entra num cartório que não dá um alto faturamento, olha só que interessante, olha só que interessante. É a chance de você assumir uma vaga que, às vezes, um cara que é juiz, que é promotor, que é delegado, que está melhor colocado que você, ele não vai assumir. Você entra, fica lá dois anos e já pode disputar concurso de remoção ou pode aumentar o faturamento católico, coisa que aconteceu muito, inclusive, com as pessoas que assumiram esse último concurso que você fez de Santa Catarina, Samara. Então, assim, cara, essa visão aí foi muito boa, muito boa mesmo. Samara, eu quero que você dê uma, faça uma diferenciação, você vai saber fazer isso, porque em 2012 quem fez o concurso foi o próprio tribunal, né? Santa Catarina? Próprio, próprio tribunal. Próprio, próprio tribunal. Ah, tá, mas dá para você fazer. Agora, esse de 2019 que eu e você passamos, mas foi a do lado da primeira fase, a gente já estava preparando para a segunda, já tinha preparado para a segunda, preparado para a segunda, né? Só estava quase matriculando já na revisão, né? Caraca, a revisão ia matar, a primeira fase deu umas 200 pessoas e nós íamos não matar essa revisão. Inclusive, essa revisão acho que ia ser de uma ou duas semanas, né? Que eu nem gostei de Santa Catarina, né? Então, assim, Samara, para dar uma dica para a galera, seguinte, quais as diferenças que você vê entre a banca e a ESIS, que continuou fazendo muito concurso para a Cartola e que foi a banca que nos testou em 2019, e a VUNESP, que você passou nas duas, tanto na primeira fase de Santa Catarina como na primeira fase do Rio Grande do Sul. Tem diferença entre as duas? Tem que ficar atento? É, eu acho que o estilo de prova, né, é um pouco diferente. Eu gostei muito de fazer as provas da VUNESP, me identifico mais com as provas da VUNESP. Tem muita gente que, às vezes, passa num concurso que a banca IESIS e não passa na VUNESP, né, porque vai muito do estilo de prova. Então, a VUNESP é uma banca que tem um estilo de prova que eu gosto de fazer. Pergunta mais a Lei Seca, pergunta jurisprudência também, mas eu gosto da lei, sabe, eu gosto de, adoro o direito civil e cai bastante civil, bastante empresarial, me identifico talvez mais por isso, porque é a área que eu gosto que eles mais cobram, mas a IESIS, eu já não, preferencialmente, né, já não cai muito no meu gosto, mas, porque a IESIS, qual foi a última prova que a IESIS fez mesmo? Foi no Paraná? Não foi? Não. Não me recordo agora exatamente, mas eu sei que com as provas da VUNESP, eu me identifico melhor por esse motivo, cobra mais a lei seca, só que muita gente já não gosta muito porque tem muito decorável de lei, né, aí vai muito do estilo de prova. Mas fazer as questões da VUNESP ajuda muito, eu vi muita questão repetida de provas que eu já tinha feito anteriores, então isso me ajudou bastante. Perfeito. E outra coisa, Samara, você sempre fez as nossas remisões, eu vejo que tem gente nova chegando aí, pessoal, aqui, eu estou entrevistando a Samara, mas nós somos um curso, né, CPM, curso Paulo Machado, a gente prepara pessoas para passar em concursos de cartório, inclusive tem liderado nos últimos três anos essas aprovações. Nós vamos falar sobre isso, mas a intenção aqui é primeiro gerar conteúdo, serão várias lives, você não vai me escutar aqui nesses primeiros momentos fazendo propaganda, ó, faça o curso tal, tal, não vai escutar, primeiro é entregar conteúdo para você, deixar você crescer, tirar essa chupetinha da sua boca, fazer você literalmente ficar fortalecido, vou falar como você está para a primeira fase, segunda fase, para a prova oral, todos esses detalhes, então, escutam bastante aqui essas dicas, vá anotando no seu caderno, porque foram anos, anos, anos de estudo, da Samara, anos de estudo, que eu venho fazendo aqui, só para levar você pelo caminho mais rápido para a aprovação, ok? Você ligou no movimento? Vamos lá, senhores, então, olha só, Samara, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa reta final, olha só, sobre essa reta final, o que acontece? Reta final, que eu digo assim, quando está chegando perto da prova, você já participou de algumas revisões com a gente, acho que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, você deve ter participado com as duas, né? E, o que acontece? qual que é a importância ali da reta final de você separar uma semana, separar duas semanas, qual a impressão que você tem de aumento de nota pelo fato de você dar uma focada no final? Porque a gente, a gente acabou de falar, a gente não está pregando aqui 10 horas, 12 horas, eu vejo pessoas e falam, poxa, mas eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, outro, elas vão se assustar quando elas verem as mesmas alunas que têm cinco filhos e estão passando entre os primeiros lugares do concurso de cartório, se ela atrapalha. Mas na reta final, como que você, como que você sente a diferença de você dar aquela apertada final e você parar ali três, quatro dias sentar o pau fazendo exercício? Você sente muita diferença? Sim, eu sinto bastante diferença, eu acho que é extremamente importante assim, Paulo, porque é o foco, né? Porque quando a gente está ali na reta final, na véspera de prova, eu acho muito importante focar, sabe? Esquecer do mundo, tira uma semana de férias do trabalho, sempre tirei, na verdade, todas as minhas férias desde que eu comecei a estudar para cartório, foram para estudar, deixa eu pegar a férias ali na véspera da prova e dou um gás, sabe? E aí, eu acho importante para mim, porque eu foco muito, eu fico concentrada na prova. e fazer aquelas aulas de vésperas até que aquilo faz que a gente se concentra lá, a gente fica lá confinado no hotel só estudando. Às vezes, eu penso assim, mas isso não pode gerar um pouco de ansiedade? Talvez, mas é importante a gente se visse, sabe? Ah, a gente está ali, a gente lê a questão e lê a legislação ao mesmo tempo, troca ideia, então eu acho bem importante. E uma coisa, Paulo, que eu gostei muito, eu já fui, tá? Em revisões de véspera de outras, de outros professores. Mas o que eu gostei, depois que eu comecei a fazer contigo, né? Acho que todas as últimas que eu fiz foram contigo, o que eu gostei foi que é foco, sabe? A gente não fica discutindo jurisprudência e doutrina numa revisão de véspera. Porque isso eu já vi em outros cursinhos que não dá. Se tu for discutir cada questão, a gente não vai sair do lugar. E eu acho isso bom porque a gente consegue ver muito conteúdo, em pouco tempo e a gente consegue revisar muito as questões da banca, né? Porque eu sei que tu foca bastante nas questões da banca, o concurso que a gente vai fazer daqui a dois dias, no outro dia. E, além de entrar no clima do concurso, ajuda muito a memorizar, aprende como a banca formou a prova e relembra, né? Porque tem muita coisa que tu já estudou há muito tempo e que tu, às vezes, veja ali uma questão e, bah, eu sei disso. Nem sabia que ainda lembrava, sabe? Então, eu acho bem importante focar ali na véspera da prova e resolver bastante questão, continuar lendo a lei seca, porque isso faz a memória ficar fresca. Então, pra mim, é importante. Exato. Uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu percebi, ô Samara, eu passei, ó, 14 vezes em 14 estados, na primeira fase. E aí, o que eu percebi ao fazer essas revisões? Que essa uma semana antes da prova, você muito focado, às vezes é melhor do que aquele cara que fica ali dois, três meses estudando ali, às vezes, oito, dez horas, e quando chega ali na reta final, ele desacelera. Porque esse estudo que você faz na semana da prova, ele vai pra uma região do cérebro que a gente sabe que vai desaparecer se você não revisar. Mas antes de ele desaparecer, você vai acertar a questão da prova. Com certeza, você já acertou aquela questão da prova que quando chegou na segunda, você não lembrava, mas caceta, mil horas. A gente revisou no sábado, revisou na sexta, a gente passa por incríveis duzentos, duzentos e cinquenta questões, nessas vezes, é uma loucura, né? Eu contabilizo, Samana, eu coloco um minuto e trinta, dois minutos pra cada questão, por isso que eu acabo conseguindo fazer tanto, né? Então, uma dica que eu queria pra galera que tá assistindo, Carol, é literalmente, você fazer média de cem, duzentas questões por dia, no mínimo, na semana da prova, cem, duzentos questões de prova. Você ia falar, Samana? Não, eu ia falar que já teve prova, inclusive nessa primeira fase de Santa Catarina que a gente fez lá, que eu tava de noite, e aí eu disse, ah, eu vou dar uma lida, penal, processo penal, que não é muito forte do pessoal que gosta de cartório. Então, eu disse, não, penal é processo penal, eu tenho que ler na festa, porque, apesar de eu já ter estudado na faculdade, já ter estudado bastante, como não é do meu dia a dia, a gente acaba esquecendo, não tem a prática de processo penal. E aí, o que que acontece? Na véspera da prova, eu vou lá e leio o código penal e o código de processo penal, principalmente naqueles artigos que mais caem em concurso, que mais caem nos concursos de cartório, porque às vezes não dá tempo de ler tudo. E, Paulo, cai a letra da lei. Muitas vezes, eu trocando ideia com as minhas colegas de quarto, lá na véspera da prova no hotel, vocês falam, vamos revisar dos crimes cometidos por funcionário público contra a administração pública. Vai cair. Vamos, vamos, vamos memorizar isso aqui. E, no outro dia, tu vai lá e são três questões da prova, entendeu? E é a leitura de véspera. Não quer dizer que eu só estude na véspera, entendeu? Mas relembrar é muito importante. O que que cai na prova? Mas, ó, Samara, só pra você ter uma ideia da importância disso, você sabe que o Gabriel Abad é nosso aluno e foi o primeiro lugar no último concurso do DF, antes dos títulos, eu sempre comento aqui nas lives, e aí, sobre esse assunto, eu tô sempre conversando com ele, aí quando faltam duas semanas, ele manda uma mensagem pra mim e fala assim, vou começar. Aí eu começar o que, doido? Quando eu não sabia, né? Vou começar o terror aqui. Eu falei, como assim? Aí eu fui comentando pra ele. Duas semanas antes, ele fala que é o momento mais importante pra dar o up de nota. Ele falou assim, Paulo, em duas semanas, eu sempre aumento 15 a 20 pontos da minha nota. Por quê? Eu vou, literalmente, ele faz um mapeamento daquilo que ele menos sabe e que mais vai cair. então ele esquece aquilo que ele já sabe, que ele com certeza vai acertar e parte pra cima daqueles, e parte pra cima daqueles pontos que ele mais precisa evoluir. Foi aí que ele teve a ideia, foi aí que ele teve a ideia, literalmente, de estudar as chamadas as leis estranhas, que pra quem não acostumou com a expressão ainda, ele chama de leis estranhas aquelas que ninguém quer estudar. Aquelas leis que estão sempre dedicadas que ninguém bate o olho. E no corpus de cartório, o cara pergunta esse negócio, é impressionante. Então, nas duas ou duas semanas, ele senta o pau. Então, muitos de vocês aqui que já ficaram por um ponto, que já ficaram por, às vezes, até por 5, 10 pontos, se vocês tivessem acatado essa dica que nós estamos dando aqui, já teria feito a diferença e já teriam sido aprovado. Ah, Paulo, vou ficar um pouco nervoso e tal. Cara, aprenda a controlar essa parada aí. Eu lembro que na véspera do concurso de Rondônia, é isso que eu estava comentando, Samara, que eu fiquei lá entre os 10 primeiros, na primeira fase, eu tirei a quinta maior nota. E o que que acontece? Eu fiz uma revisão de véspera, onde eu resolvi, acho que 150 questões. Dessas 150, cerca de 30 questões estavam na prova. Foi a coisa mais louca do mundo. O pessoal falou que eu estava no meu barrigo da prova. Então, assim, fica essa dica pesada para vocês de véspera de prova. Nas duas últimas semanas, você pode aumentar 10 a 15 pontos. E a gente está falando de concurso de cartório, mas eu tenho certeza que serve para o Maestro Atulio, tenho certeza que serve para a UAB. Inclusive, vamos aproveitar aqui que você está aqui, Samara, para falar com a galera. Samara, você passou ao mesmo tempo na primeira fase da UAB e na primeira fase do concurso de Santa Catarina. Qual a dica que você lê para a pessoa que está aqui, inclusive tem aqui, que está estudando para a UAB? Porque eu, particularmente, defendo o seguinte, eu falo, cara, se você for esperto, você não vai estudar para a UAB. Você vai estudar para o concurso que você quer passar. porque se você estiver pronto, meu chapa, para passar na primeira fase do cartório, na primeira fase de delegado, de juiz, eu defendo o cartório, né? De cartório, óbvio que você vai arrebentar na primeira fase da UAB. É uma consequência, meu chapa. Você aproveitou isso? Faz sentido para você? Sim, porque os editais de concurso, principalmente ali no concurso de cartório, ele não cobra só legislação específica de notarial registral, né? Então, para quem já está na área e estudando há algum tempo, a gente sabe que cai constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, cai todo o direito, na verdade, cai todas as matérias que também vão cair na UAB e mais as específicas de cartório. Então, ao mesmo tempo que eu estudava para cartório, eu estava estudando para a UAB, né? Então, o estudo, ele conseguiu ser aproveitado para os dois concursos e para mim foi ótimo, né? Imagina. E deu coincidência depois até que a segunda fase que era na mesma data. E aí, eu acho importante também, Paulo, e eu vou dizer que eu não passei na segunda fase sozinha, eu fiz cursinho também na segunda fase da UAB e na segunda fase de concurso de cartório. Porque os professores, eles te dão o caminho das pedras, tu não precisa reinventar a roda, entendeu? Eu acho isso muito importante. Tem muita gente que perde muito tempo pensando em como estudar para fazer uma segunda fase ou da UAB ou de concurso de cartório. E isso já, as pessoas já estudaram, já sabem como fazer, entendeu? Então, eu acho bem importante fazer o curso, pegar as dicas preciosas dos professores que já sabem, que já passaram por isso e apenas praticar, praticar, né? Foi o que eu fiz na segunda fase do Rio Grande do Sul que eu passei que eu fiz o curso que o professor deu que foi o... Como é que é o nome do curso? O Fórmula da Segunda Fase. Samara, eu vou aproveitar o que você falou aí. Fala por que o Fórmula da Segunda Fase de concurso de cartório fez sentido para você passar na segunda fase do Rio Grande do Sul. Como que te ajudou? Então, Paulo, foi o que eu te falei, é meio que a receita do bolo que vocês dão, né? Eu achei muito importante a questão de resolver as peças, resolver as questões discursivas, escrever as peças e o feedback que vocês dão para nós. Porque quem está fazendo a peça, quem está resolvendo a questão, a gente não consegue identificar o próprio erro. E é necessário que outra pessoa corrija e diga onde estamos errando. E são com os nossos erros que a gente vai melhorar. Eu preciso saber onde estou falhando para que eu possa evoluir e não cometer mais aquele erro. Então, eu achei bem importante porque eu aproveitei bastante o curso, fiz praticamente todas as questões, todas as peças e a correção me ajudou bastante porque eram coisas simples que às vezes eu não enxergava que eu estava falhando naquilo, sabe? E isso me fez aumentar a nota depois na realidade da prova. Então, foi bem valioso para mim. Legal, sensacional. Você lembra que lá no Fórmula a gente tem o passo a passo. O que você vai fazer no dia 1? O que você vai fazer no dia 2? O que você vai fazer no dia 3? Tem a semana das peças, tem a semana das questões discursivas, tem os possíveis temas que serão cobrados. como que essa organização, esse passo a passo faz diferença, Samara? Não só para a segunda fase, como você inclusive já falou, que é meio que uma receitinha. Eu só estou intensificando aqui para falar da clareza que a galera precisa do que fazer no dia 1, do que fazer no dia 2. Se eu pegar o nosso curso, na verdade, o Máquina da primeira fase, o Fórmula da segunda fase, que é para a prova inscrito, ou o Segredo da Prova Oral, que é para a Prova Oral, em todos eles eu me preocupo com isso. Eu falo, cara, você vai fazer isso aqui no dia 1, isso aqui no dia 2, isso aqui no dia 3, isso aqui no dia 4, e o material é isso. O trabalho do cara é sentar a bunda e estudar. Porque, literalmente, se for para o cara pegar, porque assim, é muito louco, né? Tipo assim, tem pessoas que o cara, se ele entrar no curso, ele tem mais trabalho do que se ele não tivesse. Mas eu não, eu tenho essa atenção, eu acho que o principal diferencial dos nossos cursos é justamente isso, a didática. A didática. Então, saber o que vai fazer no dia 1, 2, 3, 4, 5, faz diferença, Samara, na hora da preparação? Sim, porque é a questão de evolução do conhecimento, né? A gente vai, porque, por exemplo, no início tem as aulas, aí depois vocês explicaram, né? Você explicou para a gente o passo a passo de uma escritura pública, como que ela deve ser feita, a teoria, para depois a gente começar a aplicar, escrever e ir na prática, né? Então, eu acho assim, que é evolução do conhecimento e que tu já dá tudo pronto, na verdade. Então, é só seguir, é uma orientação, é o mentor de como fazer a segunda fase. E seguindo o que está ali, eu acredito que a pessoa vai ficar bem preparada, vai chegar na prova mais segura, né? Não vai ficar perdido, vai saber organizar o tempo, porque o tempo conta muito numa prova de segunda fase. Muitas vezes a gente se perde numa questão extremamente complexa que tu não consegue resolver e acaba perdendo muito tempo, sendo que tem outras questões que às vezes valem na mesma pontuação do que aquela que tu perdeu um monte de tempo. Isso tudo são dicas que eu absorvi da forma da segunda fase e que me ajudaram muito a crescer na prova escrita também. Sensacional. Samara, tem uma pessoa que perguntou aqui, sim, qual a dica que você daria para uma pessoa que está no primeiro semestre do curso de Direito? Se você tivesse no primeiro semestre do curso de Direito e já tivesse essa consciência que você tem hoje, o que você faria já no primeiro semestre? Ah, já ia começar a ler a ler em 2015. É, e deixa eu te falar, você esperaria, você esperaria para começar, você esperaria se formar para começar a fazer os concursos ou você já começaria imediatamente? Eu acho que a base, inicial, para começar a fazer os concursos, a gente tem que ter. Não adianta também a pessoa só pegar e sair fazendo prova sem nunca ter lido a lei de registros públicos, por exemplo. Então, assim, com sinceridade. A primeira fase do curso de Direito já conheço o concurso de cartório, que bom, porque eu só conheci quando eu estava no final. Então, assim, se a pessoa já teve essa oportunidade de conhecer essa realidade no início, já começaria estudando a legislação, a legislação do edital do concurso, né, e já a partir do momento que eu tivesse uma base da lei seca, eu já começaria a fazer as provas, me inscreveria, não esperaria me formar para depois começar a fazer o concurso. Samara, sabe qual que é o muito louco disso? Eu vou um pouquinho além, porque, o que acontece? a gente tem alguns históricos de primeira fase em concurso de cartório onde nem sequer foi cobrada a lei 6015. Eu não sei quem que eu entrevistei esses dias, o cara falou, o cara não sabia nada de lei 6015 e acabou caindo, sei lá, acho que caiu tipo cinco questões e o que acabou predominando foi... Foi o último concurso que teve, acho que foi no Paraná, não foi? Primeira fase do Paraná, que não caiu a 6015? Cara, e assim, e o que caiu de notar o registral foi extremamente simples, né? Então, por isso que é muito louco, porque o que acontece? Quando vocês, olha só, quero que vocês que estão ligados aqui saibam de uma coisa, quando vocês começam, quando vocês se inscrevem para uma prova e vão fazer, você é capaz de ler a 6015 em um dia? A primeira vez que eu lia a 6015 foi em um dia, então assim, o meu conselho para vocês é, cara, vocês precisam ter alavancas. A primeira prova que eu fiz em 2013 foi no Espírito Santo, concurso realizado pelo CESP, eu não tinha nem lido o edital, mas o que que eu entendi que eu tinha que fazer? Eu tinha que literalmente jogar o chapéu do outro lado e dar um jeito de buscar. O que que eu fiz? Eu queimei as pontes. Então, se vocês que estão aqui querem ser titulares de cartório, querem passar nesse concurso, o meu primeiro conselho para vocês é, cara, tem que queimar a ponte, tem que fazer inscrição no concurso. Enquanto você, olha só, enquanto você, enquanto você não fizer inscrição num concurso de cartório, você está fora do jogo. No Distrito Federal, eu conheço algumas pessoas, tem um cara que ele prestou o concurso, ele estava no meio do curso do direito. Aí, enquanto ele terminava, enquanto ele terminava o curso, inclusive, ele teve que antecipar dois anos para assumir o cartório para poder dar tempo. Então, assim, é o que a Samara falou, o que você precisa é ter coragem de pegar a lei, se você deseja, se você está no primeiro, no segundo, no terceiro semestre, e sentar o pau para estudar. Porque, por exemplo, o cara fez o concurso do cartório do Rio Grande do Sul em 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 5 anos. Então, em tese, o cara do primeiro semestre, ele conseguiu o feito de passar na primeira fase e foi fazendo o concurso, na hora de assumir, ele já estava pronto. Então, cara, é muito louco, sabe? Então, assim, eu tenho um aluno também, o Osvaninho do Paraná, que está ajudando já há muito tempo. Então, antecipem, façam como a Samara fez, antes de formar, já tinham passado na primeira fase. Então, assim, e como é que era a tua cabeça, Samara, sem formar, já estar estudando para um concurso desse? Que muita gente nem conhecia, com certeza, da tua faculdade, né? O pessoal não ficou perguntando não, curioso? Muita gente não sabia nem o que um cartório fazia. Muita gente. Inclusive, o meu TCC, eu fiz na área, cartório área também, e foi novidade na banca. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Você lembra o tema? É bem difícil, assim. O meu tema foi a publicidade do direito de registrar imobiliário. Eu lembro. O tema até hoje foi muito bom. Foi bastante questionada, até porque, como o assunto era novo, diferente, para os professores e para o meio acadêmico, então, mas, na época, eu fiz o concurso, não tinha, assim, a certeza de que eu ia passar, sabe? Mas, eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer. Vou fazer, eu estou trabalhando, estou estudando para a OAB, estou estudando, vou estudar para o concurso também, já aproveito, estudo para as duas coisas e vou fazer. Eu fui, sabe, aproveito a oportunidade. E, eu fiquei surpresa, realmente, quando eu passei, eu disse, nossa, vou para uma segunda fase, o que eu faço agora? Eu nunca fiz uma segunda fase de concurso, mas, é a próxima, estudar. legal. Alguém já disse que o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Anota essa frase aí, o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Eu não estava pronto, reprovei, inclusive, nessa primeira fase, já reprovei em outras primeiras fases, inclusive, no Rio Grande do Sul. Mas, deixa eu falar uma parada aqui para vocês. Um campeão, ele é, literalmente, a soma das suas experiências. e nessas experiências, você vai ter aprovações e você vai ter reprovações. Existem reprovações da minha vida que foram épicas, mas que serviram para me levar até a aprovação que eu cheguei no concurso de cartório. Então, por isso que tem uma frase que é muito poderosa e que eu sempre falo que é a seguinte, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Então, imagine se a Samara tivesse parado no meio do caminho por conta de uma reprovação na prova oral Santa Catarina. Ela não teria passado na prova oral do Rio Grande do Sul e imagine se ela tivesse parado lá atrás. Ela não estaria agora esperando mais uma prova oral no estado do Rio Grande do Sul. Então, Samara, já vou começar a te agradecer aqui. O tempo passa rápido, né? E assim, cara, foi de uma gentileza gigante você compartilhar um pouco da sua experiência aqui com essa galera. Foi muito top mesmo. Obrigado pela sua participação. Não sei se você viu a Bruna Bombardelli, Marcela Pazucchi, essas queridonas aí. Então, é a minha gangue, né? É a minha gangue. A nossa gangue do sul, né? Nas provas de Néstor, a gente sempre senta junto ali. Mas são amigas, Paulo, que a gente vai... São amizades que a gente vai ganhando ao longo do caminho, porque é uma trajetória que eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, o concurso de cartório me trouxe amizades que eu jamais esperaria que eu encontraria na vida, sabe? A Marcela é uma amiga, assim, que eu ganhei de presente e eu conheci ela na primeira fase de concurso de cartório há seis anos atrás, seis, sete anos atrás e até hoje a gente é assim, tipo, amicíssimas. E a Bruna também conhecia uma querida no concurso de cartório, minha amiga também. E é como tu falou na tua frase, que é o teu lema ali, né? Quando desistir não for uma opção. Eu acho que passa quem não desiste. Resumindo, né? O que tu disse. Faça quem não desiste. Porque assim como tu já reprovou, eu já reprovei com provas, né? Claro, reprovei algumas vezes, mas não desisti porque eu acho que tudo é um aprendizado e o nosso conhecimento é uma escadinha, né? E também não tenho medo de compartilhar o que eu sei. Eu ajudo colegas de profissão, eu compartilho o que entre... Muita gente vem perguntar pra mim como que se estuda pra concurso de cartório e eu não tenho medo de compartilhar o que eu sei porque o meu conhecimento ninguém vai tomar, né? Então, eu fico feliz em poder ajudar as pessoas, em poder compartilhar aquilo que eu sei porque eu já aprendi com alguém, né? Já teve alguém que me ajudou, que me ensinou. Então, é isso aí. Eu acho que é uma caminhada focar no objetivo e não desistir. quem não desiste consegue. Sensacional. Samara, muito obrigado pela sua participação. Conte comigo. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Tamo junto. Um abraço. Você tá falando de Santa Catarina, né? Então, hoje especialmente estou em Canoas no Rio Grande do Sul mas eu moro também em Sombrio, Santa Catarina que meu esposo mora em Canoas e hoje eu tô aqui na cidade dele. Na verdade eu moro uma semana em Canoas e uma semana em Sombrio. Eu sou gaúcha e catarinense ao mesmo tempo. Que legal. Dois locais mais. Hoje eu tô na cidade da Bruna. Ah, tô na cidade da Bruna. Na verdade pra quem tá aqui, pra quem tá aqui saiba, durante essa semana todos os dias às 12 horas eu vou estar aqui com alguma pessoa que já teve a oportunidade de ser aprovada em concurso de cartório. Samara, obrigado mais uma vez pela participação. Tamo junto. Fica comigo aí. Vamos responder duas perguntas e aí eu te libero. Vai, gente. Claro. Duas perguntinhas aí. O pessoal pergunta. Já perguntaram até sobre o concurso da PM aqui. Manda aí, gente. Pergunta aí. Vai. Duas perguntinhas. Eu respondo uma, Samara, a outra. Olha lá. Manda aí. Vocês estavam perguntando igual uns loucos. Não vou pegar aqui em cima. É, melhor ficar atrás. Se aparecer embaixo... Uau, aproveitando aí a oportunidade, teve até gente pedindo para eu mandar abraço na live hoje. Ah, mano. Tem concurseira. Então, você vai lá e assiste a live. Ela não presta concurso de cartório, mas eu falei que as dicas servem para qualquer concurso. E vai que ela se interessa, né? Com certeza. Beijo para a minha família que está todo mundo ligado, assistindo também. Ah, que legal. Que maravilha. Ó, o pessoal perguntou aqui. Um abraço aí para a Debra. Um abraço para a sua família. Vou aproveitar para mandar aqui também. Qual lugar mais fácil para passar no concurso de cartório? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que pensar assim. O concurso que tem mais vaga, teoricamente, vai ser o mais simples. Fácil, você não vai encontrar nenhum. Mas mais simples, sem dúvida, aquele onde você tiver mais vagas. Por quê? Se você tem, de repente, 200 vagas, como vai ter no concurso de Santa Catarina, é óbvio que é mais simples você se encaixar dentro de um concurso com 200 vagas para cartório do que no concurso do DF ter três vagas no último concurso. Então, às vezes, Santa Catarina, que é um local, às vezes, a prova de Santa Catarina, ela estava até mais difícil do que a do Distrito Federal, mas é mais simples passar porque tem 200 vagas. Então, fique de olho, porque às vezes, você só está fazendo aquele concurso que tem 10 vagas, 20 vagas, quando, na verdade, estão tendo outros concursos, como, ó, o próximo da Bahia deve ter umas 500 vagas, Minas Gerais deve ter umas 500 vagas, o próximo, Santa Catarina, 200 vagas, Alagoas, 200 vagas. Então, concursos, inclusive, Norte e Nordeste, eu tenho visto que não tem passado de três, nunca tem passado de 5 mil pessoas. Norte e Nordeste, geralmente, fica ali entre 3 e 5 mil pessoas. Concursos do Sul, geralmente, tem mais procura, porque talvez as próprias pessoas que estão ali fazem muito concurso, ou, sei lá, se as pessoas se interessam muito, mas eu estou falando isso pelo número de inscritos, tá? Você pega o número que disse que tinha Alagoas, tinha entre 3 mil e poucas pessoas. O último concurso do Rio Grande do Sul, acho que tinha umas 7, 8 mil pessoas, tá? Mas, mas vai de prova para prova de como você se encaixa, então, não sei nem se é a melhor pergunta, mas respondida é uma forma que dá para você ter uma noção. Você arrisca algum lugar que é mais fácil, Sabrina? Ou, Samana? Não. Eu acho que eu te respondei. A gente acha, né? Aí depois vai lá e toma uma porrada, né? Onde fica os editais estão abertos porque não é um concurso muito divulgado. É o que eu falo, entra nos meus grupos aí do WhatsApp que você vai estudar bem. A gente divulga mais rápido do que as próprias bancas. A gente quer saber até antes, tá? Se você não está em algum dos nossos grupos aí, acho que deve estar, né? Porque chegou aqui nessa live, mas me manda uma mensagem do direct aí que a gente responde agora, imediatamente, com um grupo pra você entrar. Pessoal, eu tô perguntando ali quanto tempo que a gente estuda líquido pra concurso de pertório. É uma pergunta interessante. E isso depende muito da situação, mas assim, hoje, eu tô estudando em média duas horas por dia. Eu tô acordando cedo, ali entre, eu acordo cinco, cinco e meia e estudo até as oito horas. Dá mais a duas horas e meia, três, mas é de duas a três horas por dia. que é o que eu consigo atualmente diante da minha rotina de trabalho. Samara, pra conseguir família, trabalho, estudo, tem que ser. Samara, o Pedro Balheiro deu uma resposta épica pra isso. Quantas horas você precisa pra passar? O Pedro falou assim, Carla, as horas que precisa são as que você tem. Se você só tem duas, vai com duas. Se você tem quatro, vai com quatro. Se você tem oito, você tem oito. Entende? Porque tem pessoas, ah, eu que estudei oito horas e tal. Tá, mas tem gente que passou de dar duas, estudou três. Depende da base de cada um, depende se se encaixa a prova pro cara ou não, então fiquem ligados nisso, tá? E também uma outra dica importante, Paulo, é o estudo com qualidade. Muitas vezes as pessoas se apegam em tempo de estudo e não na qualidade do estudo. E eu acho que o teu tempo tem que ser limitado à quantidade que tu consegue absorver de conteúdo. Porque muitas vezes eu vou ficar cinco, seis horas estudando, mas não tô prestando atenção em nada. Eu tô lendo, tô com a cabeça em outro lugar. Então, assim, esse pouco tempo que eu tenho, eu tento aproveitar no máximo, porque é o tempo de qualidade. Essa falta de tempo, às vezes, é tudo que você precisa pra você literalmente arrebentar, produzir em altíssimo nível. Em duas horas e meia eu consigo fazer duzentas questões, mas tranquilamente, mas assim, dá pra dormir, acordar, fazer sexo com a esposa, nossa, ó, quais são, vamos fechar isso aqui, quais são os requisitos pra tomar posse? Pra tomar posse, tem um mnemônico, diploma na coca, que cocô, né? Diploma de matéria de direito ou dez anos de atividade caporária, nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado, concurso público, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares e conduta condigna. Esses são os requisitos. Banca de Alagoas, Elvo Nespi, 2010, eu conheço pessoas que agora, ó, os seus novinhos preguiçosos, entenda uma coisa, vocês vão ver pessoas aqui com cinquenta anos, com sessenta, com setenta anos, eu tenho aluno com setenta e nove anos de idade, Samara, que tá estudando firme e tem gente falando, será que dá tempo que eu tô com treinado, que eu tenho um ano, eu vou dar uma surra em vocês durante essa semana, vocês vão ver o que que é isso, tá? Então, Samara, beijo no coração, tamo junto, um abraço, gente. Obrigadão, tchau pessoal. Um abraço. Um abraço.